A Câmara de Jundiaí aprovou a criação da campanha municipal de divulgação e incentivo à adoção de crianças e adolescentes. Em Jundiaí, o grupo Semente é o responsável por orientar os pretendentes à adoção. E para o presidente do grupo, a campanha de divulgação vem para somar esforços ao trabalho já desenvolvido pelo Semente. O que a gente quer é que a sociedade entenda que existem muitas crianças nos abrigos aqui em Jundiaí, que a maioria delas ainda não estão aptas à adoção, mas aquelas que já estão aptas à adoção para que elas sejam vistas. Se a sociedade puder enxergar essas crianças, esses adolescentes, que são a maioria, com certeza o amor vai acontecer e eles vão poder ser adotados. A diretora secretária do grupo explica como os interessados podem conhecer mais sobre a adoção. É só nos procurar, a gente tem o Instagram, a Semente, temos o Facebook, temos os nossos contatos. E nós temos as nossas reuniões mensais, que é toda a última terça-feira do mês, lá no Complexo Argos, às 19h. E lá as pessoas podem tirar todas as dúvidas, qual é o caminho que tem que começar a percorrer pelo fórum e tudo, e a gente dá todas as informações. O projeto que cria a campanha de incentivo à adoção é de autoria do vereador Cícero Camargo da Silva, que conta como surgiu a ideia. Eu estive visitando a casa de Nazaré, então eu vi aquelas crianças que tem, mais ou menos, vamos supor, de 10 a 17 anos, 11 meses, são mais ou menos 60% das crianças. Então eu fiz isso aí pensando nesses meninos, que são os homens do amanhã, as mulheres do amanhã. Paulo Sérgio também é pai por adoção e fala com emoção sobre essa experiência. A adoção não é quando a criança chega, a adoção é quando você já pensa em adotar, e aí você vai atrás de como se faz para adotar. Então aí começa a adoção, aí começa a semente ser plantada. E a gente vivenciou isso quase 3 anos de espera, mas foi recompensado por uma criança maravilhosa. Eu posso ver hoje nos olhos do meu filho o quanto é importante ter uma família. E hoje eu entendo isso, como é bom ter uma família. É transformador na minha vida e na vida dele. É transformador na minha vida e na vida dele.